A fumaça me songe, só teus olhos me veem Debaixo de tuas alças, é o teu abrigo Pelo lugar secreto, só pra graça me dá Você é tua presença, é o teu prazer Só a fumaça me songe, só teus olhos me veem Debaixo de tuas alças, é o teu abrigo Pelo lugar secreto, só pra graça me faz A tua presença é o teu prazer Só pra graça me faz A tua presença é o teu prazer A tua presença é o teu abrigo 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 A sua presença é o teu abrigo A tua presença é o teu abrigo Quero te ouvir lá Quero te ouvir lá Quero te ouvir lá Mas ainda é pouco Eu não sei Mas ainda é pouco Eu sei Se comparado ao que me querido Cade e veja Se comparado ao que me querido Não só quem mais é Não só quem mais é Meu amigo me obedei Quero te ouvir lá Quero te ouvir lá Quero te ouvir Te ouvir lá Quero te ouvir lá Quero te ouvir lá Quero te ouvir lá Não importa Não importa o mais se me ver O céu se adorou Adorarei Somente a ti Somente a ti Jesus Continua Continua Que me regras e me regras Que me regras e te adoram Que me regras e te adoram Tudo que há em mim Quero te ouvir lá Quero te ouvir lá Quero te ouvir lá Mas ainda é pouco Eu sei Mas ainda é pouco Eu sei Se comparado ao que me querido Se comparado ao que me querido Não sou a pena Não sou a pena Não sou a pena Se eu agrito Vitor Adorarei Olha, levanta o seu alimento E diga Cadê o seu alimento? Diga Se louvarei Levanta o seu alimento Vitória Vitória, igreja Não sou a pena Não sou a pena E diga Deus E diga Adorarei Adorarei Parabéns Deus Só quem te atingiu Parabéns Levanta o seu alimento Na presença Que Deus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importa Mas se Dispustão Adorarei Adorarei Somente a Ti Somente a Ti Jesus Somente a Ti Somente a Ti Somente a Ti Somente a Ti Amém Olha Vamos reunir As nossas famílias Nesta noite Juntos E a sua família E eu sempre digo Se você está sem família Nesta noite Pode se reunir A qualquer grupo de família Nós estamos em família Nesta noite Vamos louvar a nossa cena Reunidos em família Em nome do Senhor Glória a Deus 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 Meus irmãos, nesta hora Tão importante É que temos esses elementos Que simbolizam O pão que simboliza o corpo De Cristo Este cálice simboliza o sangue Que ele vendeu Na cruz do cavalo Para nos fazer seus filhos É um momento muito importante Porque é a ordenança Do próprio Cristo Ele disse que fizesse isso em memória E que todas as vezes Que nós praticássemos este ato Estaremos relembrando Da sua morte e ressurreição Até que ele retornasse Ele já determinou um dia Em que se encontrará conosco Em que nos recolherá Recolherá sua igreja Para deixarmos com ele no céu Tendo O pão nas mãos nesta hora Comandos todos Vê em nome de Senhor Glória a Deus Educai-se nas mãos Bebamos em nome de Senhor Aleluia Vamos falar de Deus Vamos falar de Deus Glória a Deus Vamos todos falar de Deus Deus bendito Nós te agradecemos Nós te adoramos Nós te agradecemos Pela vitória Te envia a tua casa Nesta noite E participava Nesta noite Muito obrigado Deus Pelo nosso nome escrito No teu livro Muito obrigado Deus Porque nós podemos dizer Que até aqui Senhor Temos ajudado Muito obrigado Senhor Pela tua igreja Desde a criança Até o ancião Por todos que estão Dentro desta casa Nesta noite Pela comunhão Pela comunhão que temos Muito obrigado Nós só podemos dizer Muito obrigado Por cada família Aqui reunida Por cada esposo Por cada esposa Por cada filho Por cada neto Que aqui está Por cada avô Por cada avô Senhor da glória Muito obrigado Pelas famílias reunidas E pelas famílias Aqui representadas Também Muito obrigado Nós a seguramos Desde agora Te bendicemos Por tudo Em nome de Jesus Tudo bem? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vamos soltar De tudo Encontra-me Contigo Senhor Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio